Música Estamos de volta com o TV Planeta Sertanejo Hoje um programa especial aqui com o nosso estúdio móvel Na primeira paeja da Fire Up Muita gente passando por aqui E agora a Carol Hans vai tocar um pouco pra gente E é claro, contar um pouco da sua história Seja bem-vinda, primeira vez aqui na maior comunidade sertaneja do Brasil Olá Jefferson, é um prazer pra mim estar aqui no Planeta Sertanejo Pela primeira vez, já tinha sido convidada outras vezes E hoje estou realizando esse sonho de estar aqui no seu programa Trazendo um pouquinho do meu trabalho, cantando umas modas A galera já está chegando aí, né? Ela está super animada, festa, estou muito, muito contente Que legal, vamos fazer uma moda já, começar com os dois pés no peito jogando o campo Claro Uma moda, a Carol gente, é Carol né? Carol Hans A Carol, ela que é uma grande compositora, compõe desde que idade Carol? É, na verdade eu comecei muito cedo, né? Com sete anos de idade eu já tinha meu primeiro CD gravado Graças ao incentivo da minha família e do dom que eu recebi de Deus E aí comecei a cantar e com oito anos já gravei, já participei, entrei no programa do Raul Gil Em 2002, na época era na Record Fui para o Gilberto Barros, fui para a garagem do Faustão Fiz vários programas nacionais, fui evoluindo artisticamente E hoje tenho três CDs gravados, né? Já Agora meu último CD com três músicas de divulgação que eu vou cantar aqui para vocês um pouquinho Mas a composição é uma coisa que sempre fez parte da minha vida A partir dos meus 11, 12 anos de idade, né? Eu comecei a tocar violão, aprender o violão E comecei a compor também, é uma coisa muito legal para o artista, né? Compor Tem aquela moda assim, que arrepia, aquela que você fez e toda vez que você toca, arrepia? Tem, com certeza Vamos fazer essa então aí Vou começar com a bem apaixonada, então que a galera sempre... Segura o coração Paixão bate no peito, de repente não tem jeito Leva tudo pela frente, o coração fica doente O que fazer com essa saudade, se a minha felicidade é você? Estamos tão longe Eu já não sei o que eu faço Se te esqueço ou te abraço Se me entrego ou te perco de vez Graça, loucura de desejo A procura de um beijo seu Eu vou seguir o meu caminho Não existe sonho em verdade Se você não estiver aqui A minha vida não tem sentido A minha vida não tem sentido Paixão bate no peito De repente não tem jeito Leva tudo pela frente O coração fica doente O que fazer com essa saudade, se a minha felicidade é você? Estamos tão longe Estamos tão longe Eu já não sei o que eu faço Se te esqueço ou te abraço Se me entrego ou te perco de vez E nessa loucura de desejo A procura de um beijo seu Eu vou seguir o meu caminho Não existe sonho em verdade Se você não estiver aqui A minha vida não tem sentido É sucesso Lindo demais, hein, Gaia? Obrigada Bonito demais, cara Você acha uma menina super dotada aí? Com um beijo de novo, essa coisa toda? Na verdade, acho que eu recebi um grande talento de Deus Que é cantar e compor É uma coisa que faz parte da parte artística Eu acho que com o tempo ela aparece, né, a composição vem automaticamente Claro que não é todo mundo que consegue compor, né, que gosta Mas geralmente, né, que quando você aprende um instrumento Você pega amor pela profissão A composição acontece naturalmente, né E eu acredito que não sou super dotada Eu acho que todo mundo tem um talento, uma coisa especial E é preciso a gente se descobrir e aprimorar isso, né Carol tem 19 anos Carol, você tem que estar com quantos anos de carreira já, então? É Na verdade, como eu comecei com 7, né Mais ou menos uns 10 anos, assim Que eu já mexo com a música e tal, né Correndo atrás, mas É super dotada, sim É super dotada Carol, e como é que é esse processo de composição pra você? Tu tem que estar vivendo um amor, uma desilusão É um momento? É, depende muito Eu acho que às vezes a inspiração vem, assim, de uma maneira incontrolável E você escreve uma, até duas, três músicas, assim Não tem, é uma coisa que não tem muito como explicar mesmo Só quem vive pra entender E claro, às vezes eu gosto de escrever sobre o que eu tô vivendo, né Sobre alguma paixão, sobre alguma decepção Ou qualquer coisa que esteja acontecendo na minha vida Mas também gosto de me inspirar nas pessoas, né No dia a dia, na história das pessoas Na história que os amigos me contam e tal Gosto de colocar isso nas músicas também Que legal Gente, ó Hoje a gente tá fazendo aqui, ó O lançamento desse CD Que a Carol quer o CD de número? É o CD de número 4, na verdade CD de número 4, né A gente vem conversando já com a Carol também A nossa produção Pra trazer a Carol pro nosso casting de divulgação Muito em breve De repente a gente vai tá fazendo um trabalho mais intensivo aí Levando ela pro Brasil todo Uma menina que desde a primeira Não conhecia o trabalho dela, né Mas já virei fã, gente Gostei demais Obrigada A primeira moda aqui já arrepiou o negócio Obrigada Vamos fazer então esse CD É um CD promo Vem com quantas faixas? É, na verdade a gente ainda tá em estúdio, né Terminando a produção dele, a gravação Mas por enquanto a gente já tem três faixas Que a galera também pode encontrar no meu site, na internet www.carolhands.com.br Também tem o SoundCloud Que a galera que usa o SoundCloud É um canal, né De músicas Que você pode postar músicas E tem várias músicas minhas lá Tem algumas rádios também Que já tão tocando a música, né A gente tá em processo de divulgação É, mas vou cantar um pedacinho dela aqui Você permite? Manda lá, manda lá Vamos fazer essas três que já tão prontas aí Vou cantar essa moda que é boa A gente chama Eita Que Coisa Louca E tá fazendo sucessão aí nos shows Graças a Deus Eita, que coisa louca Beijar a sua boca É bom demais É sucesso Eita, que coisa louca Ficar assim colada Até de madrugada Como é que faz? Cheguei na balada Nenhum lhe pro lado Só pensava em curtir Com meu namorado Mas você Que amou em mim Fácil E agora Como é que faz? Eu quero te beijar Você quer me beijar Você é bom demais Eita, que coisa louca Beijar a sua boca É bom demais Eita, que coisa louca Ficar assim colada Até de madrugada Como é que faz? TV Planeta Sertanejo Carol Reins Hoje aqui no TV Planeta Sertanejo Nesse dia mais que especial Hoje a gente Direto aqui da primeira Paeja da Fire Up E a Logiane tá no meio da galera Conversando com o pessoal E a gente vai conferir agora Como é que tá a movimentação Da primeira paeja Fire Up